Temos um bom título? Sim. Acho que é a única coisa realmente boa desta edição. Mordeu? Estamos fraquinhos ao nível de histórias. Título deste episódio, sua vaca sexy atravessa essa ponta ao lado de um artista bem abonado. Olha, é um bom título. Magnífico. Vaca sexy. Antes de mais, foi eleita a vaca mais sexy do campo inglês. Acho que vocês têm de saber disto, não é? Claro. Chama-se Char. É uma vaca de raça Gérsia. Será quando era nova? Nova Gérsia. E eu tenho de admitir, a vaca é linda. A vaca é linda. A vaca é linda. Eu adoro vacas e é por isso que deixei de as ingerir. A vaca em questão, vencedora deste sertão, organizado por uma marca de sementes, tem umas manchas brancas por cima dos olhos que fazem com que... Parece que a vaca está a usar maquilhagem. Ah, então tem os olhos bonitos. É um encanto de vaca. É um encanto de vaca. Se bem que eu, pessoalmente, votaria numa outra mais peluda e que tem uma franja. Eu aconselho-vos a procurarem. Se procurarem sexiest cal, conseguem ver uma série de fotografias das vacas e vocês podem também dar uma opinião sobre isso. Eu quero muito ver a vaca de franja. É ótimo a vaca de franja. É lindíssima. Uma vaca de franja. Uma vaca de franja. Uma vaca de franja. Mas há realmente vacas giríssimas, pá. Olha, tu não digas isso dessa forma. Concorreram a este sertão 40 belíssimas vacas. Agora não façam bifes delas. Façam... As vacas são incríveis. As vacas são incríveis. Vejam as fotos. Bom, da Escócia chega a história do pensionista que conseguiu irritar toda a família, mas sobretudo a sua pobre mulher, com a compra mais incrivelmente desnecessária da história. O homem participou num jantar que envolveu um leilão e apaixonou-se por um quadro gigantesco. Um quadro com 3 metros de comprimento. E o quadro mostra uma ponte local em todo o seu esplendor, lá da zona dele, a ponte ferroviária de Forth. Quando o homem chegou a casa todo contente com a compra, na qual ele gastou um bom dinheiro e foi todo lançado para meter aquilo numa das paredes da sala, tudo o que a mulher fez, depois de manifestar a sua fúria, foi abrir as cortinas da sala. Porque a vista da janela deles é rigorosamente a mesma do quadro. Incrível. Só que em vez de ser pintada em real, a janela deles tem uma vista para a sacana da ponte ferroviária. E a mulher diz-lhe se queres ver a ponte, abres as cortinas. Eu dava-lhe uma tareia. Tão bom. A história foi para a Nanette e nos comentários que tem recebido muita gente levanta a suspeita de que o jantar que aconteceu antes do leilão possa ter sido particularmente bem regado. e que a decisão de comprar uma pintura de 3 metros representando rigorosamente a mesma vista que se tem da janela da sala parece uma decisão metida a álcool. Muito cuidado. Ainda por chamar a pintura é hiper realista. Parece uma fotografia. Podia ser uma interpretação artística livre da ponte, mas não. De facto, ele só tinha que abrir as cortinas. Ele basicamente gastou algumas centenas de libras numa reprodução fiel da vista da janela da sala. Ele queria duas vistas. É um gag muito quase top secret, não é? Completamente. O quadro e as cortinas e a pessoa abre as cortinas e está exatamente a vista do quadro. Sim, sim, sim. Bom, Jonah Falcon é ator, mas está com problemas em arranjar trabalho. Ele é, na verdade, uma celebridade e já falámos até dele há uns tempos valentes. Jonah é considerado o homem com o maior órgão genital masculino do mundo. Tem 34 centímetros de comprimento. Mas está longe de ser feliz. Que não se pense que as pessoas são felizes só porque têm partes grandes. Vamos tentar analisar sem recurso à piada fácil. 34 centímetros. A Vera está a tentar reproduzir. Estou com os dois dedos esticados, é isto? Sim, 34 centímetros. Dá-se um bocadinho mais? Não deve ser por aí. É mais ou menos isto. Já viste a trabalhadora que deve ser em termos de arrumo? É verdade. O homem não tem calças para ele. Não é isso. Mas o que se passa é que ele quer ser ator. Ator a ator. Não quer ser ator pornográfico. Quer fazer papéis normais em filmes de Hollywood. Acho que ele estudou para isso. Só que não é contratado porque produtores, realizadores e responsáveis por casting não querem contratar um tipo que é conhecido pelo tamanho invulgar do seu António Salieri. Voltamos aos compositores clássicos. Claro, voltamos. É o tipo de fama que muita gente considera demasiado ruidosa. A ideia é que se este tipo fosse contratado para fazer, sei lá, uma versão do Amlet seria sempre o Amlet do tipo do pênis gigante. É uma maldição. Mas ele é assim tão conhecido e famoso. Lá no meio já começa a ser famoso por isso. Por isso. Pelo pênis. Coitado. Ele diz que provavelmente nada mais resta que não angariar dinheiro para ser ele próprio ou produzir o seu próprio filme onde, garante ele, haverá pelo menos uma cena em que está em Nú frontal. Porque ele diz que sabe que é isso que as pessoas querem ver. É que ele também não faz grande coisa para fugir dessa fama, não é? Pois. Quero libertar, não deixem mais e fazer filmes normais. Mas conseguir dinheiro para fazer o meu vou estar nudo de frente. Numa recente entrevista ele diz que já teve relações com nomeadas e até vencedoras de Oscars. Ele só garante é que nenhuma delas foi a Meryl Streep. Apoquenta-me que ele não tenha tido a cuidado de excluir isto a Judy Dentes. Coitado, senhor. O homem que mordeu o carro.